Tudo em Deus Abriu o feste do céu Olha aqui, ó Isso só Deus faz, viu? Isso só Deus faz Levanta a mão assim, aceitando a Jesus Olha, você que não é evangélico ainda Que foi tocado pela palavra Que nem morro ficará envergonhado Sabe pelo pai e venha Vem aceitar a Jesus Isso é resultado de oração, irmão Isso é resultado de oração Olha, Senhor, não tenho prato e nem ouro Mas porque é o que eu te dou Isso aí, ó, só Jesus faz Isso é verdadeiro milagre A igreja do arrebatamento vai morar no céu Saqueando o inferno Deus tem vitória pra mim Deus tem vitória pra você Deus tem vitória Pra aquele que nele crê Levante as mãos para o céu E comércia da glória Deus, essa noite Já te entregou a tua vitória Quantas pessoas tem que aceitar Jesus? 21 21 21 pessoas para Jesus Onde tem a 22 Sai do teu lugar e venha Deixa eu te falar uma coisa que desceu Quem tinha o meu céu agora? O povo estava morrendo lá No caminho, na trajetória do Egito Do Egito? Do Da seca lá do Do deserto E o povo começa a dizer Adão O povo está morrendo O povo está morrendo Adão Ele pega o incensário Põe em braça E sai sacudido E quem estava doente Começou a se estragar Eu quero convidar a igreja A sacudir o incensário Na tua casa Na tua família Na tua rua No teu negócio Na tua fábrica Sacude o incensário Porque Deus vai te dar a vitória Quantos estão abençoados Aplauda Jesus Segundo a palavra de Deus O nome de você está sendo Escreto o livro da vida E todos os pecados serão perdoados A partir de hoje O andar e o viver de vocês Será Jesus Cristo Mais na língua Amém Que a igreja possa orar por mim Estarei indo embora Deve ser às 5 da manhã E ir para pegar o voo Ali às 9 Que Deus nos abençoe Irmãos, não saiam se levar Só tem um restinho de DVD Abençoe a minha vida Eu ajudo crianças Ajudo outros missionários Que os irmãos possam me abençoar Em nome de Jesus